Oi gente, eu espero que todos estejam bem, eu me chamo Robson Dias e Santos, agrônomo e mestrando em recursos genéticos vegetais pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ah, se você veio parar nesse podcast pela chamada, pode ficar tranquilo que eu já te explico tudo, tá? E para desfazer tudo e qualquer mal entendido, vamos começar falando um pouquinho de história. Bom, o estabelecimento do homem no ambiente terrestre contribuiu ao longo do tempo para a formação de um grupo muito limitado de espécies vegetais que atualmente domina o setor alimentício. E você, meu caro ouvinte, provavelmente conhece a maioria destes alimentos. Isso porque são alimentos que estão presentes na sua dieta no dia a dia. É muito provável que nesse momento você tenha pensado que eu me refiro ao arroz, ao trigo, ao feijão, ao milho. E são exatamente destes alimentos que estamos tratando aqui. Todo esse processo contribuiu para a estigmatização de um número muito grande de espécies vegetais, frequentemente denominadas de mato. Isso pelo simples fato de estarem associados a cultivos comerciais e sendo assim tem seu estabelecimento associado ao detrimento do cultivo de interesse. Seja pela competição por nutrientes, água ou luminosidade. Em contrapartida, a inserção destas espécies em ambiente de cultivo poderiam levar a valorização da biodiversidade, por vezes ameaçada. Proporcional maior repertório alimentar e aproveitamento de áreas improdutivas de baixa fertilidade. Além de endossar o apreço pelo saber cultural, que durante muito tempo foi negligenciado, principalmente pela ciência. O resultado de todo esse processo foi a formação de uma população de verdadeiros analfabetos botânicos. Isso porque a maioria das pessoas não consegue ler o mínimo dos constituintes vegetais que o cercam. Neste momento eu te desafio a testar essa teoria. Bom, nas últimas 24 horas você manteve contato com inúmeras espécies vegetais. E agora eu te questiono, você consegue me listar ao menos 3 espécies que manteve contato durante o dia? Se sua resposta for afirmativa, parabéns se você está no caminho certo. Do contrário, não se preocupe, a gente ainda tem muito a aprender. Agora, se você é da área de ciências agrárias ou tem um contato mais íntimo com o meio rural, deve ter se questionado. E a língua de vaca, a bedruega, a araruta, a juruberba e a taioba, que a minha avó utiliza lá no baixo sul da Bahia para fazer o meu tão esperado carilu da semana santa, também são considerados matos? Veja, se este fosse um questionamento aplicado em uma grande parcela da população, um número considerável responderia que sim. E diante desses contrastes surgiu inúmeras terminologias utilizadas para se referir a essas espécies, dentre os quais é possível destacar plantas alimentícias alternativas, plantas alimentícias silvestres, plantas alimentícias regionais, plantas alimentícias espontâneas e hortaliças não convencionais. Todavia, nenhuma destas denominações conseguiu englobar em sua totalidade a maioria dos recursos utilizados, o que contribuiu para o não estabelecimento deste termo na sociedade. Agora, se você já utilizou ou utiliza uma ou mais destas terminologias para se referir às espécies vegetais utilizadas de forma não convencional, deve estar se perguntando. Qual o termo correto utilizar? Em 2008, o termo plantas alimentícias não convencionais, PANC, foi utilizado em uma campanha nacional de abastecimento, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sendo o acrônimo PANC amplamente utilizado a partir de então. Isso por apresentar a possibilidade de englobar um número muito grande e distinto de espécies vegetais. Assim, o termo PANC é utilizado para referir-se às plantas que possuem uma ou várias categorias de uso alimentar, ainda que não sejam de amplo espectro, seja a nível restrito ou de uma população. Ah, e observe que eu falei AS PANC e não AS PANC, isso porque se você já leu trabalhos da área, provavelmente deve ter observado que muitos autores utilizam uma apóstrofo S no final do acrônimo, uma tentativa de formar plural. Plural. No entanto, esse emprego ocorre de forma errônea e o plural deve ser feito utilizando-se o artigo. Então, da próxima vez, você pode falar AS PANC. Considerando a aplicabilidade das PANC, é possível destacar que a maioria das espécies categorizadas como plantas alimentícias não convencionais são utilizadas em farofas, saladas, algumas em produtos de panificação, dentre outras formas de uso que podem ser compartilhadas com um número maior de pessoas ou não. E agora você compreende que a inserção dessas espécies com parte do cardápio alimentar de uma parte da população, ela se deu diante da mudança do comportamento do consumidor moderno, que está cada vez mais preocupado com a longevidade e com a saúde, isso porque a maioria dos alimentos tidos como tradicionais apresentam elevados índices de agrotóxicos, além de elevados teorios de sódios, gorduras e corantes sintéticos, que são elementos que frequentemente estão associados a malefícios causados à saúde. Considerando a utilização das PANC no semiárido baiano, é possível enfatizar que, além do papel cultural, a inserção destes alimentos no cardápio alimentar do produtor, principalmente do pequeno produtor rural, ele pode se configurar como uma ferramenta social, uma vez que são regiões marcadas principalmente pela desigualdade social. Associados ao fato de apresentarem elevados teorios de proteínas, carboidratos e lipídios, além de um conjunto muito grande de nutrientes e minerais. Normalmente são plantas de manejo muito fácil, não necessitam de mão de obra muito especializada e assistência técnica, que é que já é escassa nessa região e a maioria dos produtores sofre muito durante o ano falta de assistência técnica especializada. A inserção destas espécies tidas como não convencionais pode contribuir de forma muito significativa para o estabelecimento do homem no campo e de sua unidade familiar. E agora que você já tem bastante informação a respeito das espécies alimentícias não convencionais, eu vou fazer uma ressalva. Não é para sair por aí coletando qualquer espécie vegetal, pensando que pode consumir de forma desregada. Existem algumas espécies que possuem princípios químicos tópicos que podem ser prejudicial para a tua saúde. Então é melhor se certificar se realmente a espécie que você pretende consumir é considerada uma espécie alimentícia não convencional e que não vai causar nenhum detrimento para a tua saúde. Mas se o teu desejo for se aprofundar um pouco mais a respeito do assunto, eu te indico o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, Punk no Brasil. É um livro muito bom. É um livro no qual eu retirei a maioria das informações apresentadas aqui nesse podcast. Ele contém uma série de plantas alimentícias não convencionais ilustradas e também receitas que você pode utilizar para fazer no dia a dia. Por fim, eu gostaria de encerrar agradecendo pela tua companhia, pela oportunidade de dividir os conhecimentos. Eu espero sinceramente ter trazido informações novas, mas se você ficou com alguma dúvida e quiser nos contactar, pode seguir a gente lá no Instagram, ppg.orgv, do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos que a gente vai estar respondendo e tirando todas as dúvidas. Em tempos de pandemia, não custa nada reforçar, né? Se você puder, fique em casa. Pós-Graduação em Recursos Genéticos Pós-Graduação em Recursos Genéticos Pós-Graduação em Recursos Genéticos